Alô bebê, liguei pra te falar que a vida me afastou, mas eu quero voltar Voltar pra ousadia que eu nunca deveria ter saído Nem um dia nem sequer da minha vida Mas agora eu olho pra você e lembro das outras em mexer Dá até pra ver, pra ver no seu olhar, que queria comigo se eu perder em algum lugar Mas eu desencantei, pra vida eu acordei, voltei pra sacanagem e aqui eu sou o rei Na pista eu cheguei e já desenvolvi, um som que é muito louco e faz as minas seduzir Cantando e rimando eu cheguei pra arrebentar, então pode colar, porque hoje elas vai dar Hoje elas vai dar um jeitinho, hoje elas vai se perder, resolvi vir pra balada porque cansei de sofrer Você vai me dar, você vai me dar Vai dar, vai dar o que falar, as meninas dançam e os moleque vão virar Vai dar, vai dar, vai dar o que falar, as meninas dançam e os moleque vão virar Vai dar, vai dar, vai dar o que falar, as meninas dançam e os moleque vão virar Alô bebê, liguei pra te falar, que a vida me afastou, mas eu quero voltar Voltar pra ousadia que eu nunca deveria ter saído, nem um dia nem sequer da minha vida Mas agora eu olho pra você, me lembro das outras em mexer Dá até pra ver, pra ver no seu olhar, que queria comigo se eu perder em algum lugar Mas eu desencantei, pra vida eu acordei, voltei pra sacanagem e aqui eu sou o rei Na pista eu cheguei e já desenvolvi, um soco é muito louco e faz as minas seduzir Cantando e rimando eu cheguei pra arrebentar, então pode pular, porque hoje elas vai dar Hoje elas vai dar o jeitinho, hoje elas vai se perder, resolvi vir pra balada porque cansei de sofrer Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar o que falar, as meninas dançam e os moleque vão virar Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar o que falar, as meninas dançam e os moleque vão virar Sou fã das voltas que o mundo dá, porque quem me feriu ontem, amanhã vai ser ferido Vamos viver, vamos dançar Vem, 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 E aí